Música Igreja Nova realizou o primeiro desfile natalino do município. Milhares de pessoas acompanharam o evento na praça principal, em frente à Igreja Matriz. Todas as escolas do município participaram. Alunos e professores deram um verdadeiro show nas apresentações e tiraram vários aplausos do público presente. Música A praça da cidade ficou completamente lotada na noite desta quarta-feira. Música Além das escolas, os usuários do CAPES, Centro de Atenção Psíquico Social, também desfilaram. Eu gostaria de saudar a todos vocês. Eu dei os aplausos para o CAPES. Olha o povo aqui se apresentando. Quem também participou do desfile foi o guerreiro do povoado Sapé, uma tradição e cultura que ainda é viva no município. Música E para finalizar o evento, a banda marcial da Escola Jorge Souza Nascimento da Cidade de Penedo fez uma belíssima apresentação. Música Esse foi o primeiro ano do Natal Encantado de Igreja Nova. E para finalizar, a Prefeitura organizou um show católico para a noite do dia 22, com os cantores Dunga e Adriana Arides. Os shows acontecerão no Centro Comercial da Cidade a partir das 19h. Música